Olá galerinha do Youtube, vamos continuar o nosso Bomberman a gente deixou assim né, se movimentando, explodindo as bombas aí, a gente pode soltar mais de uma ok, bacaninha né agora a gente vai fazer a animação dos inimigos, bacana, então vamos lá, primeiro eu vou arrumar tudo aqui deixar um pouco mais organizado, mais bonitinho vou criar mais uma estrutura, vai ser para os inimigos né, chamar aqui de N vai ter os atributos WX, WY, XY, a direção, o Framing e também como booleana eu vou deixar as direções em que ele está né vai ser o Left, Right, Up e Down, vou deixar só as siglas aqui o CX e o CY, também como booleano e vão ser 5 inimigos aqui a princípio vou criar a função Enemies Beleza, vou alinhar tudo aqui, colocar em ordem crescente as funções também arrumar aqui também arrumar aqui também a colisão o desenho do mapa vou chamar já a função dos inimigos e o anime bond aqui em baixo, beleza vamos remover aqui esse text printf a gente não está usando deixar o código mais simples né beleza beleza, vamos criar a função dos inimigos aqui Enemies tipo void eu vou pegar o laço for aqui são 5 inimigos e aqui a gente vai fazer a animação né, dos frames eles vão estar contando se eles passarem de 28 eles voltam a 0 ok vai ser a subdivisão dos frames dos inimigos aqui eu vou exibir eles com o Masked Bleach ele está na imagem Itens passar para o Buffer aqui eu já vou colocar a posição WX dos inimigos mais o número de frames dividido por 10 vezes o comprimento deles que é 52 eu vou estar adicionando isso mais a direção direção vai estar pulando 157 pixels ou seja, os três primeiros depois os três seguintes 157 pixels para frente o resto é normal WY, posição X a posição Y a altura e a largura eu vou deixar fixa porque é igual para tudo os inimigos por box tudo beleza eu vou criar duas variáveis auxiliares vai ser a posição X ele vai estar recebendo o inimigo X dividido por 52 e o EY vai ser a posição Y dividido por 55 beleza? para não ter que estar colocando essa fórmula no código todo beleza então agora a gente vai ver o CX CX é a centralização do inimigo a centralização no eixo X ela vai ser verdadeira se o inimigo não estiver centralizado ainda N posição X dividi ela por 52 ela tem que restar 0 a mesma coisa para o CY ela vai ser verdadeira quando estiver centralizado e falso quando não estiver beleza? vamos testar para ver se não deu nenhum erro joia! agora a gente vai posicionar nossos inimigos na inicialização vamos aqui no restart eu vou colocar um else if antes do else aqui eu vou fazer um sorteio para dizer se eles vão aparecer um sorteio de 2 se ele der 1 ou 0 a gente vai verificar se a posição é menor que 5 eu vou criar essa variável ainda a gente só tem 5 inimigos né? eu também quero ver se ele não vai nascer no comecinho no 0 ou lá em cima né? no Y0 também então eu vou colocar essa condição eu não quero que eles nasçam nessas posições porque são paredes né? também vou verificar a segunda linha do X para não nascer em cima do nosso personagem a mesma coisa para o Y ok? colocar tudo aqui na mesma linha se isso aconteceu a gente vai poder posicionar os nossos inimigos vamos passar o nosso mapa para 0 para não ter box nesse lugar né? parede e aqui eu vou verificar a posição do inimigo mais 2 acontecendo isso a gente pode posicionar o nosso inimigo N na posição que ele está são 5 né? posição X vai ser o X vezes 52 ok? N POS igual a Y vezes 55 para ele poder se encaixar certinho no quadrado no box como está aumentando o nosso N POS ele vai contar até 5 e vamos estar adicionando 5 para a posição do nosso inimigo finaliza aqui vamos criar essas variáveis aqui em cima né? inteiro normal enemy POS começando com 0 e a posição do inimigo PN começando com 4 beleza? aqui está errado né? é enemy bom, eu vou deixar mais esses quadrinhos vazios vai ser a posição 1 1 1 2 e 1 3 2 1 e 2 3 beleza? vamos criar um laço fora aqui para inicializar o nosso inimigo né? as posições dele as direções ok? WX WY inicialmente ele vai subir e ir para a esquerda só para a gente começar aqui faltou mais uma condição né? se a posição X for diferente de 2 e se o Y for diferente de 1 bacana? aqui eu inverti ó é Y, X já ia dar errado vamos testar para ver está aí os nossos inimigos eles estão se animando né? enquanto o timer está contando ali eles estão trocando os frames joia, joia aqui eu vou estar colocando a direção se for esquerda ele vai estar com o olhinho para lá se for direita vai ser esses 3 aqui com o olhinho para cá é um detalhe aí bom, aqui na função dos inimigos a gente vai estar fazendo a movimentação deles se o CX se ele está centralizado tanto no horizontal quanto no vertical então a gente vai zerar todas as direções up, down, left, right não vai mais para lugar nenhum embaixo eu vou colocar as condições para ele se movimentar se L, left for verdadeiro e ele não estiver centralizado ele vai estar se mexendo para a esquerda a mesma coisa o up se o CY não estiver centralizado ele vai estar indo para cima o R para a direita e o D para baixo bacana deixa eu tirar essas centralizações aqui para a gente testar bacaninha ele não está vendo a centralização então o personagem está andando para cima para a esquerda como a gente deixou lá em cima beleza? se eu colocar centralização ele não se mexe mais bom, está funcionando a nossa centralização então vamos agora dar condições para eles se mexerem primeiramente a gente vai fazer um sorteio entre 2 entre 0 e 1 e aqui nós vamos verificar se a posição que o nosso personagem está o Y menos 1 ou seja, para cima na posição que ele está mais 1 para baixo o X menos 1 para a esquerda e o X mais 1 para a direita ou seja ele tem blocos por todos os lados ele não pode se mexer porque ele está preso então a gente chama o continue e ele não faz nada bacaninha vou testar aqui para mostrar esse caso, por exemplo se ele nascer aqui dentro ele não pode nem para a esquerda nem para cima nem para baixo nem para a direita ele está preso então a gente deixa ele parado ali senão ele vai tentar fugir bom, aqui a gente vai dar condições o CX é igual se ele não estiver indo para a esquerda e nem para a direita ok? aí ele está centralizado o CY se ele não estiver indo para cima e nem para baixo e não estiver, tem a exclamação ali e a direção vai ser o próprio R se o R for verdadeiro ele está indo para a esquerda se não, está indo para a direita bacana? vai mostrar essa imagem ou vai mostrar as imagens 157 pixels para frente bom, aqui eu vou colar a próxima etapa se caso ele estiver em cima, tiver um bloco embaixo, tiver um bloco e na esquerda tiver um bloco ele só pode ir para a direita no nosso primeiro caso aí o R é verdadeiro o R é verdadeiro o CX está liberado então ele vai para a frente ok? vamos ver o próximo caso aqui tem um bloco para cima tem um bloco para baixo e tem um bloco para frente então eu só posso ir para trás eu só posso ir para o left ok? a mesma coisa aqui eu libero o X com o X liberado e o left verdadeiro eu puxo ele para trás X menos igual a 1 bacaninha vamos testar para ver jóia, jóia o nosso personagem já se movimentou só que aqui ele parou vou explicar porque vamos continuar colocar mais duas opções aqui eu tenho um bloco para cima tenho um bloco para a direita e tenho um bloco para a esquerda então eu só posso ir para baixo a mesma coisa aqui eu tenho um bloco para baixo um bloco para a direita e tenho um bloco para a esquerda eu só posso ir para cima ao up vamos testar para ver já é jóia, ele já está indo para baixo só que chega aqui ele não se mexe mais nenhum dos dois porque eu só tenho uma opção toda essa sequência para uma opção a gente vai fazer uma sequência para duas opções agora eu tenho um bloco em cima tem um bloco embaixo então eu vou fazer um sorteio já está sorteando lá em cima se ele vai para a esquerda ou vai para a direita left ou right esse handle é esse aqui de cima a gente faz o mesmo aqui embaixo se tiver um bloco para a esquerda se tiver um bloco na direita ele só pode ir para cima ou para baixo up ou down a mesma coisa se ele estiver para cima para a direita é o left ou down ele vai para a esquerda ou para baixo para cima para a esquerda ele só pode sortear para a direita e para baixo para baixo e para a direita ele só pode ir para cima e para a esquerda para baixo e para a esquerda ele sorteia só pode ir para a direita e para cima beleza? essa opção aqui não vai aparecer porque aqui eu tenho quatro opções então não chegou nela ainda e aqui eu tenho três opções não chegou aqui ainda a gente só tem duas zero, uma ou duas então vamos fazer agora com três opções beleza? se para baixo tem um bloco quer dizer que sobrou três, né? só tem uma, sobrou três então ele vai fazer um sorteio ele já está sorteando lá em cima se o sorteio der verdadeiro a gente vai sortear de novo então se der um a gente vai para o R se der zero a gente vai para o L caso não caso o primeiro sorteio deu zero a gente vai para a última opção a gente vai para o Up beleza? esse agora vamos fazer de mais se tiver um bloco em cima eu só posso sortear para a esquerda para a direita e para baixo se eu tiver um bloco a direita eu só posso ir para cima para baixo e para a esquerda se eu tiver um bloco para a esquerda eu só posso ir para cima para baixo e para a direita beleza? essa aqui é com três opções então um dos personagens vai funcionar normal agora esse que tem quatro opções ele continua bloqueado tem uma opção tem o três ele está sorteando aí beleza? agora vamos finalizar com quatro opções quatro opções é mais simples né? se não for nenhum dos casos de cima nem zero, nem um, nem dois e nem três só pode ser quatro então a gente coloca o else então se o sorteio for verdadeiro falso né? zero, um se for verdadeiro ele vai sortear novamente se der zero ele vai para cima se der um ele vai para baixo else se não der um é zero ele sorteia novamente então ele vai ou para a direita ou para a esquerda beleza? agora está completo todos os movimentos do nosso inimigo aí se mexendo e animando bacana? e ainda tem a direção né? espera aí que ele só está no R aqui aí ó agora ele está indo para a direita o olhinho dele muda também deixa eu procurar outros inimigos aqui a gente espalhou eles pela tela é isso aí ó esquerda e direita bacana né? é um pouco complicado e não é só tem que usar a cabeça aí bom, espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido quem gostou dá um like e até a próxima aí galera tá ficando bacana o nosso código aí valeu tchau 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 tchau